Acho que não está bem dentro, como o carro dentro da empresa. Quanto tempo, uma forma é gastar, nos foi feita por Jesus, de que viria novamente a este mundo, só para nos buscar. Quanto tempo, mais vamos aguardar, até a chegada deste momento, para que tudo que conhecemos, seja transformado na melhor. Música Música Há muito tempo, uma forma é gastar, nos foi feita por Jesus, de que viria novamente a este mundo, só para nos buscar. Música 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 Música